A Livre TV é o programa Espaço Livre, vai mostrar com exclusividade para vocês a inauguração da loja Evangelista Fotos e Vídeos, é isso mesmo. Com apoio técnico AVP Produções, Antônio Vídeo Produções, nós vamos mostrar para vocês com exclusividade, só aqui na Livre TV. Acompanhe as imagens aí, gravada pela produção do Antônio Vídeo Produções. Vídeo Produções 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 Vídeo Produções